Acabou que vocês vão conhecer, a janela da tua mãe não terminava, né? As magulhas, a mãe não chamava. 21 marcante e impurante e usante Marca no meu passo como um peito de um elefante Qualidade é nível Eu quero mais, mais que mais um peito Esquecer também, vocês gostam de me ajudar Eu quero mais, mais que mais Eu fico natural, eu vou deixar o teu peito E o teu peito, só que eu gosto do teu peito E o sustento derrubado, eu faço interrogação E o teu peito no marquete É um bom camarão Do cabeça É isso aí, Lítico Margante É o nosso espetáculo Do dança de rua Continuando a apresentação Projeto Social Freestyle UKF Gente, cabeça Cadê o mano cabeça? Bora Vamos agitar Daquele jeito Daquele jeito nos raios Vamos que vamos Lítico Margante Tá de cabeça Projeto Social Freestyle UKF Tchau O que é isso? 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 O que é isso?